A Jungle Cruise era a atração principal do Walt Disney quando o parque abriu. E agora nós temos essa incrível oportunidade de transformá-la em um filme. Por que eu confiarei em você? Só eu posso te levar lá. Você é levado por essa montanha russa, injetado com emoção, suspense e humor. O Frank é um guia da Amazônia e tem muito orgulho do que ele faz. Ele conhece essa mulher que é ambiciosa, corajosa e que gosta de desabafar. A Lily está à frente de seu tempo. Eu não dou a mínima para isso. Ela precisa de um guia que seja o melhor para levá-los para essa aventura insana pela Amazônia. E à medida que são levados rio abaixo, a experiência está sempre mudando. O mito é real. Tive muita sorte de trabalhar com esse elenco incrível. O Dwayne Johnson se tornou, tipo, meu maior amigo. Eu imaginei que ele fosse maior que a vida. O que fisicamente, claramente, ele é. Geralmente, eu pareço o Dwayne Johnson na academia. Acho que ele se sente intimidado, malhando comigo. Ele precisa melhorar um pouco. Ela disse, sou melhor que você no supino. E eu disse, é, com certeza. Oh, desculpa, Frank. Tudo bem, pelo soco. Aprendeu? Estamos nos preparando muito para entregar ao público uma aventura muito especial e divertida. Lá vamos nós. Lá vamos nós.